Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar com afirmações positivas para poder interior, coragem e afirmações eu sou. Encontre uma posição confortável, mantenha sua coluna reta, relaxe todo o seu corpo, liberando qualquer tensão, preocupação, pensamento acelerado. Feche os seus olhos e vamos fazer três respirações conscientes, onde você vai inspirar pelo nariz lentamente e profundamente e vai soltar pela boca, liberando a sua tensão e o estresse. Inspire e expire. Inspire e expire. E mais uma vez, inspire. E expire. Muito bem, agora pode voltar a respirar naturalmente, sem tentar alterar, forçar. Agora, decida que hoje é a sua oportunidade de mudar as coisas para melhor. Imagine que cada palavra que escutar agora é a sua realidade. Sinta cada palavra te preencher com a sua energia e se conectar ao seu ser. Eu sou. Eu sou. Eu sou forte e equilibrado. Eu sou como uma árvore alta com raízes fortes e grossas conectadas com a terra. Não importa com quem eu esteja ou onde eu esteja, eu sou equilibrado e forte. Eu sou corajoso. Eu me banho no rio da coragem e força. Eu estou me curando profundamente. Nada pode me parar. Eu tomo um banho de paz interior. Eu sou guiado intuitivamente pela minha alma e pelo universo. Eu estou transbordando energia. Eu sempre estou protegido pelo meu ser superior. Eu estou respirando profundamente agora para elevar minha energia e meu humor. Eu sou inteligência divina. Eu sou amor. Eu sou a harmonia. Eu sou o completo. Eu estou abrindo meu coração para o amor universal. Eu me conecto com tudo, todos e com o amor. Eu sou um com o todo. Eu sou um com o todo. Eu sou parte de algo maior que eu. Qualquer experiência que me aparece, eu escolho fluir com ela. Isso torna tudo mais fácil e interessante. Eu sou flexível às mudanças que ocorrem em minha vida. Quanto mais eu aceito as mudanças, mais fácil elas parecem. Mudança é um aspecto natural da vida. Eu escolho a vida. Eu escolho viver. Eu estou aberto e permito que coisas positivas aconteçam. Eu mereço. Eu penso em soluções com facilidade. Eu estou aberto a me libertar das amarras do passado. Eu perdoe tudo. Eu perdoe tudo o que preciso perdoar. Eu estou me curando profundamente. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes para tudo. Minha habilidade de vencer os desafios é infinita e ilimitada. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu tenho orgulho de ser único. Eu sou a única pessoa nesse planeta com as minhas digitais. Eu sou eu. Tem apenas um eu. Eu escolho agora honrar essa linda verdade. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes. Eu sou um canal aberto para ideias criativas. Eu sou corajoso e me defendo. Eu sou mais que bom o suficiente. Eu tenho pensamentos cheios de positividade. Eu sou paciente e tolerante. Não importa onde eu esteja ou com quem, eu sou equilibrado e forte. Eu alinho a minha coluna, levanto a minha cabeça e ando com vontade. Eu sou corajoso. Eu sou abençoado com muitas coisas pelas quais sou grato. Eu me comprometo agora a assumir total responsabilidade por todos meus pensamentos, ações e experiências. Eu não posso mudar as pessoas. A forma como eu reajo aos eventos é minha responsabilidade. E isso é brilhante, pois posso escolher me sentir bem, independentemente das circunstâncias. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Eu crio novos hábitos que beneficiam meu crescimento pessoal. Eu sou paz interior. Eu sou merecedor. Eu sou imparável. Eu sou motivado e inspirado a fazer escolhas que são para meu bem maior. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu sou valioso. Eu sou criatividade. Eu sou entusiasmo. Eu sempre fui e sempre serei bom o bastante. Eu sou mais que bom o bastante. Eu escolho acreditar que tudo o que acontece agora é para o meu bem maior. Meus pensamentos sobre as pessoas e eventos estão criando minhas emoções. Minhas emoções estão criando minha vida. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Agora, me permito estar em total sincronia com a vida. Tudo o que acontece tem um sentido mais profundo. Eu escolho aprender e ser grato por tudo o que experiencio. Eu sou uma alma e um corpo humano aqui nesse planeta para experienciar e despertar. O que quer que experiencio faz parte do meu processo de crescimento. Você está atraindo todas essas novas ideias e pensamentos em sua realidade agora para o bem maior de todos os envolvidos. Eu estou a salvo. Eu sou livre. Eu estou aqui para despertar o potencial e a sabedoria da minha alma. Eu estou sempre calmo. Eu estou sempre calmo. Eu posso mudar aqui e agora. Eu sou quem escolho ser. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu sou muito mais forte e poderoso que qualquer desafio. Eu sou grato pela sensação de bem-estar que preenche minha consciência todo dia. Eu sou g conductor. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou forte e equilibrado. Eu sou como uma árvore alta com raízes fortes e grossas conectadas com a terra. Não importa com quem eu esteja ou onde eu esteja, eu sou equilibrado e forte. Eu sou corajoso. Eu me banho no rio da coragem e força. Eu estou me curando profundamente. Nada pode me parar. Eu tomo um banho de paz interior. Eu sou guiado intuitivamente pela minha alma e pelo universo. Eu estou transbordando energia. Eu sempre estou protegido pelo meu ser superior. Eu estou respirando profundamente agora para elevar minha energia e meu humor. Eu sou inteligência divina. Eu sou amor. Eu sou a harmonia. Eu sou o completo. Eu estou abrindo meu coração para o amor universal. Eu me conecto com tudo, todos e com o amor. Eu sou um com o todo. Eu sou parte de algo maior que eu. Qualquer experiência que me aparece, eu escolho fluir com ela. Isso torna tudo mais fácil e interessante. Eu sou flexível às mudanças que ocorrem em minha vida. Quanto mais eu aceito as mudanças, mais fácil elas parecem. Mudança é um aspecto natural da vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho viver. Eu estou aberto e permito que coisas positivas aconteçam. Eu mereço. Eu penso em soluções com facilidade. Eu estou aberto a me libertar das amarras do passado. Eu perdoo tudo o que preciso perdoar. Eu estou me curando profundamente. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes para tudo. Minha habilidade de vencer os desafios é infinita e ilimitada. Minha habilidade de vencer os desafios é infinita e ilimitada. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu tenho orgulho de ser único. Eu sou a única pessoa nesse planeta com as minhas digitais. Eu sou eu. Tenho apenas um eu. Eu escolho agora honrar essa linda verdade. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes. Eu sou um canal aberto para ideias criativas. Eu sou corajoso e me defendo. Eu sou mais que bom o suficiente. Eu tenho pensamentos cheios de positividade. Eu sou paciente e tolerante. Não importa onde eu esteja ou com quem. Eu sou equilibrado e forte. Eu alinho a minha coluna, levanto a minha cabeça e ando com vontade. Eu sou corajoso. Eu sou abençoado com muitas coisas pelas quais sou grato. Eu me comprometo agora a assumir total responsabilidade por todos os meus pensamentos, ações e experiências. Eu não posso mudar as pessoas. Eu não posso mudar as pessoas. Eu sou o mestre das circunstâncias. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Eu crio novos hábitos que beneficiam meu crescimento pessoal. Eu sou o mestre das circunstâncias. 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 Eu sou merecedor. Eu sou valioso. Eu sou criatividade. Eu sou entusiasmo. Eu sempre fui e sempre serei bom o bastante. Eu sou mais que bom o bastante. Eu escolho acreditar que tudo o que acontece agora é para o meu bem maior. Meus pensamentos sobre as pessoas e eventos estão criando minhas emoções. Minhas emoções estão criando minha vida. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Agora, me permito estar em total sincronia com a vida. Tudo o que acontece tem um sentido mais profundo. Eu escolho aprender e ser grato por tudo o que experiencio. Eu sou uma alma em um corpo humano aqui nesse planeta para experienciar e despertar. O que quer que experiencio faz parte do meu processo de crescimento. Todas essas palavras estão vibrando na frequência da verdade. Você está atraindo todas essas novas ideias e pensamentos em sua realidade agora para o bem maior de todos os envolvidos. Eu estou a salvo. Eu sou livre. Eu estou aqui para despertar o potencial e a sabedoria da minha alma. Eu estou sempre calmo. Eu estou sempre calmo. Eu posso mudar aqui e agora. Eu sou quem escolho ser. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu sou muito mais forte e poderoso que qualquer desafio. Eu sou grato pela sensação de bem-estar que preenche minha consciência todo dia. Eu sou grato pela sensação de bem-estar que preenche minha consciência todo dia. Eu sou uma árvore alta com raízes fortes e grossas conectadas com a terra. Não importa com quem eu esteja ou onde eu esteja. Eu sou equilibrado e forte. Eu sou corajoso. Eu me banho no rio da coragem e força. Eu estou me curando profundamente. Nada pode me parar. Eu tomo um banho de paz interior. Eu sou guiado intuitivamente pela minha alma e pelo universo. Eu estou transbordando energia. Eu estou transbordando energia. Eu sempre estou protegido pelo meu ser superior. Eu estou respirando profundamente agora para elevar minha energia e meu humor. Eu sou inteligência divina. Eu sou amor. Eu sou harmonia. Eu sou completo. Eu sou amor. Eu estou abrindo meu coração para o amor universal. Eu me conecto com tudo, todos e com o amor. Eu me conecto com tudo, todos e com o amor. Eu sou um com o todo. Eu sou parte de algo maior que eu. Qualquer experiência que me aparece, eu escolho fluir com ela. Isso torna tudo mais fácil e interessante. Eu sou flexível às mudanças que ocorrem em minha vida. Quanto mais eu aceito as mudanças, mais fácil elas parecem. Mudança é um aspecto natural da vida. Eu escolho a vida. Eu escolho viver. Eu estou aberto e permito que coisas positivas aconteçam. Eu mereço. Eu penso em soluções com facilidade. Eu estou aberto a me libertar das amarras do passado. Eu perdoo tudo o que preciso perdoar. Eu estou me curando profundamente. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes para tudo. Minha habilidade de vencer os desafios é infinita e ilimitada. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu tenho orgulho de ser único. Eu sou a única pessoa nesse planeta com as minhas digitais. Eu sou eu. Eu tenho apenas um eu. Eu escolho agora honrar essa linda verdade. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes. Eu sou um canal aberto para ideias criativas. Eu sou corajoso e me defendo. Eu sou mais que bom o suficiente. Eu tenho pensamentos cheios de positividade. Eu sou paciente e tolerante. Não importa onde eu esteja ou com quem, eu sou equilibrado e forte. Eu alinho a minha coluna, levanto a minha cabeça e ando com vontade. Eu sou corajoso. Eu sou abençoado com muitas coisas pelas quais sou grato. Eu me comprometo agora a assumir total responsabilidade por todos os meus pensamentos, ações e experiências. Eu não posso mudar as pessoas. A forma como eu reajo aos eventos é minha responsabilidade. E isso é brilhante, pois posso escolher me sentir bem, independentemente das circunstâncias. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Eu crio novos hábitos que beneficiam meu crescimento pessoal. Meu mundo tem! Eu sou paz interior. Eu sou merecedor. Eu sou imparável. Eu sou motivado e inspirado a fazer escolhas que são para meu bem maior. Eu sou merecedor. Eu sou valioso. Eu sou criatividade. Eu sou entusiasmo. Eu sempre fui e sempre serei bom o bastante. Eu sou mais que bom o bastante. Eu escolho acreditar que tudo o que acontece agora é para o meu bem maior. Meus pensamentos sobre as pessoas e eventos estão criando minhas emoções. Minhas emoções estão criando minha vida. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Agora, me permito estar em total sincronia com a vida. Tudo o que acontece tem um sentido mais profundo. Eu escolho aprender e ser grato por tudo o que experiencio. Eu sou uma alma e um corpo humano aqui nesse planeta para experienciar e despertar. O que quer que experiencio faz parte do meu processo de crescimento. Você está atraindo todas essas novas ideias e pensamentos em sua realidade agora para o bem maior de todos os envolvidos. Eu estou a salvo. Eu sou livre. Eu estou aqui para despertar o potencial e a sabedoria da minha alma. Eu estou sempre calmo. Eu posso mudar aqui e agora. Eu sou quem escolho ser. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu sou muito mais forte e poderoso que qualquer desafio. Eu sou grato pela sensação de bem-estar que preenche minha consciência todo dia. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou forte e equilibrado. Eu sou como uma árvore alta com raízes fortes e grossas conectadas com a terra. Não importa com quem eu esteja ou onde eu esteja. Eu sou equilibrado e forte. Eu sou corajoso. Eu me banho no rio da coragem e força. Eu estou me curando profundamente. Nada pode me parar. Eu tomo um banho de paz interior. Eu sou guiado intuitivamente pela minha alma e pelo universo. Eu estou transbordando energia. Eu sempre estou protegido pelo meu ser superior. Eu estou respirando profundamente agora para elevar minha energia e meu humor. Eu estou abrindo meu coração para o amor universal. Eu me conecto com tudo, todos e com o amor. Eu sou um com o todo. Eu sou parte de algo maior que eu. Qualquer experiência que me aparece, eu escolho fluir com ela. Isso torna tudo mais fácil e interessante. Eu sou flexível às mudanças que ocorrem em minha vida. Quanto mais eu aceito as mudanças, mais fácil elas parecem. Mudança é um aspecto natural da vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Eu estou aberto e permito que coisas positivas aconteçam. Eu mereço. Eu penso em soluções com facilidade. Eu estou aberto a me libertar das amarras do passado. Eu perdoo tudo o que preciso perdoar. Eu estou me curando profundamente. Minha habilidade de vencer os desafios é infinita e ilimitada. Meu potencial para o sucesso é infinito. Eu tenho orgulho de ser único. Eu sou a única pessoa nesse planeta com as minhas digitais. Eu sou eu. Tem apenas um eu. Eu escolho agora honrar essa linda verdade. Eu sempre encontro soluções boas e surpreendentes. Eu sou um canal aberto para ideias criativas Eu sou corajoso e me defendo Eu sou mais que bom o suficiente Eu tenho pensamentos cheios de positividade Eu sou paciente e tolerante Não importa onde eu esteja ou com quem, eu sou equilibrado e forte Eu alinho a minha coluna, levanto a minha cabeça e ando com vontade Eu sou corajoso Eu sou abençoado com muitas coisas pelas quais sou grato Eu me comprometo agora a assumir total responsabilidade por todos meus pensamentos, ações e experiências Eu não posso mudar as pessoas A forma como eu reajo aos eventos é minha responsabilidade E isso é brilhante, pois posso escolher me sentir bem, independentemente das circunstâncias Eu sou o mestre dos meus pensamentos Eu crio novos hábitos que beneficiam meu crescimento pessoal Eu sou paz interior Eu sou merecedor Eu sou imparável Eu sou motivado Eu sou motivado e inspirado a fazer escolhas que são para meu bem maior Eu sou merecedor Eu sou valioso Eu sou criatividade Eu sou entusiasmo Eu sou entusiasmo Eu sempre fui e sempre serei bom o bastante Eu sou mais que bom o bastante Eu escolho acreditar que tudo o que acontece agora é para o meu bem maior Meus pensamentos sobre as pessoas e eventos estão criando minhas emoções Minhas emoções estão criando minha vida Eu sou o mestre dos meus pensamentos Agora me permito estar em total sincronia com a vida Tudo o que acontece tem um sentido mais profundo Eu escolho aprender e ser grato por tudo o que experiencio Eu sou uma alma em um corpo humano aqui nesse planeta para experienciar e despertar O que quer que experiencio faz parte do meu processo de crescimento Todas essas palavras estão vibrando na frequência da verdade Você está atraindo todas essas novas ideias e pensamentos em sua realidade agora para o bem maior de todos os envolvidos Eu estou a salvo Eu sou livre Eu estou aqui para despertar o potencial e a sabedoria da minha alma Eu estou sempre calmo Eu posso mudar aqui e agora Eu sou quem escolho ser Meu potencial para o sucesso é infinito Eu sou muito mais forte e poderoso que qualquer desafio Eu sou grato pela sensação de bem-estar que preenche minha consciência todo dia Ou seja, eu sou vê-la Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou ambiente em que você se encontra, voltando-se para o aqui e agora, mexa devagar os dedos das mãos e dos pés, e quando se sentir preparado, abra os olhos. Namastê Namastê